Olá, mais uma vez bem-vindos. Hoje eu queria agradecer a presença do Igor, do Daniel. Eles já fizeram entrevistas aqui no Ateliê conosco. Inclusive o link da descrição da entrevista está aí na descrição, na verdade. Assistam, porque eu não vou repetir as mesmas perguntas e também não vou fazer perguntas básicas, igual nós fizemos anteriormente. Nós vamos tentar fazer perguntas um pouco mais profundas. Gente, o que sempre me perguntam? Quando eu vou comprar um instrumento, é o que olhar? E aí eu vou adentrar um pouco mais a pergunta. Igor, você tem um violino, daquele valor, determinado que você for comprar. Você tem um violino muito potente, muito forte, ou um com uma qualidade melhor, com um timbre melhor. O que você escolheria para a gente guiar nossos amigos? Ah, depende muito. Por exemplo, se eu estiver falando de solistas, claro que eu vou escolher um potente, porque você tem que furar uma orquestra inteira. Mas como eu sou músico de orquestra, eu escolheria um timbre mais escuro, um timbre mais doce, né? Porque não acaba sobressaindo aos meus colegas. Então, nesse caso, como músico de orquestra, é um violino mais manso, se é assim que eu posso dizer. Você consegue tocar em naipe com ele, né? Sim, é mais fácil, não precisa ficar tirando som, fica menos trabalho para se executar um instrumento. Perfeito. Você, Daniel, partilha da mesma ideia? Partilha da mesma ideia. Inclusive, eu escolhi a minha viola assim, pensando nisso. Pensando mais em timbre. Mais em timbre, assim, qualidade de som e timbre, do que necessariamente o volume de som. Certo. Claro que o volume de som é importante, né? Só que assim, pagando o quanto eu podia pagar, não tem como você ter os dois. Você tem que... É igual o arco, né? Dependendo do valor que você for pagar no arco, você não consegue ter um arco que pule bem e ao mesmo tempo que tira um som bonito ou que tira um som grande, enfim. Então, você tem que escolher, né? A não ser que você vá comprar um arco realmente caro e que tenha tudo, né? Então, o instrumento é a mesma coisa. Se você não quer pagar muito caro, você não pode pagar muito caro. Você tem que escolher. E eu acho que se a ideia é português e orquestra, concordo por isso, né? Você tem que escolher um instrumento mais... É, uma coisa que a gente tem em mente no Brasil é que precisa ter somzão. Precisa ser ela superman. É o que o pessoal me pede. Eu quero um violino aqui. Então, isso é um estigma do Brasil. Você sai lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, o que eles prezam mais é a qualidade sonora. Eu não tô falando de música, de orquestra, claro. Os sonistas, claro, eles vão preservar, querer um som mais potente. Mas a gente preza muito aquela que é som rasgado. Isso não... Pra música e orquestra é... Realmente, pessoas, às vezes, quer muito som. Agora, eu diria assim, aqui no Brasil, não é que o instrumento é caro. E tudo é caro, né? Tudo é mais caro. E a situação socioeconômica do país, não precisa nem falar, né? Que vocês sabem. Agora, existe aí uma dificuldade, às vezes, não sempre, às vezes, dos professores de entender que um instrumento de X válula não vai atender a todas as expectativas dele. Por que que eu pergunto isso pra vocês? Toda hora eu recebo músicos aqui, né, que imaginam o seguinte, que tá comprando um carro popular, mas que ele tá comprando uma Ferrari. Né, o que vocês acham disso? E vamos lá. O que é achar? Não tem como. Quer dizer, a pessoa simplesmente não entende. Quer dizer, ela, no mínimo, deveria experimentar um instrumento realmente bom e saber o valor desse instrumento pra ele ter o que comparar. Porque se ele não tem, no mínimo, um instrumento pra comparar, como é que ele vai achar que o instrumento X deve ter tudo aquilo que eu imagino? Eu acho que não faz sentido. Pode resumir isso, sem querer te contar. Falta de parâmetro. Falta de parâmetro, exatamente. Eu lembro que eu testei um arco do ex-professor meu, na época ele tava avaliado em 30 mil reais ou dólares, não recordo. Nossa. Cara, eu toquei naquele arco... O arco, tá? Tô falando do arco. Do arco. Toquei naquele arco, meu filho não mudou. Você sente uma outra qualidade sonora, né? Então eu tenho um parâmetro hoje de 30 mil dólares, reais, vamos supor. Mas eu tenho um arco que atende hoje as minhas necessidades. Claro que a gente sempre procura algo melhor, mas o arco que eu tenho atende. Então você tendo um parâmetro, você consegue tudo. Perfeito. No violão, é muito comum a gente fazer um blend de corda, uma combinação de corda, né? Eu gosto muito de Lie Relaxing, solista, tensão pesada, e dois só o Tomastik Spirocore e Tombstone, né? Tem uma dica, quando eu pego a tecnologia de Tombstone, elas quebram muito rápido. Ou às vezes é só o Eva Pirazzi. Aí eu pergunto pra você, no caso do violino, essas combinações funcionam bem? Ou é mais um jogo de corda fechado? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Por dois motivos. Um é porque eu nunca testei, porque acaba sendo caro também, né? Você comprar dois jogos pra mim é caro hoje. E outra é que, no meu violino, as cordas que eu uso respondem muito bem. Então, eu sei que tem músicos que fazem isso. Se não me engano, o Baldin, ele chega a trocar uma das cordas. Mas aí é o gosto pessoal, né? Se eu não me engano, do Baldin. Mas é um gosto pessoal e... É o que o músico quer, de repente. É, eu particularmente gosto de um jogo só. Inclusive, quando eu troco as minhas cordas, eu troco as quatro de uma vez, né? Tem músicos que fazem rodízio. Troca a primeira corda minha, depois a lá, a rei sol, por exemplo. Mas eu já troco todas de uma vez e é o que eu gosto. E funciona bem assim? Ah, pra mim funciona. Pra mim, os harmônicos soam de uma forma incrível. Eles melhoram muito, né? Então, assim, infelizmente eu não posso responder com uma... Mas, assim, eu percebo que isso é mais comum no cello. Isso eu não vejo muito os violinistas fazerem isso. Aqui, eu acho que eu nunca peguei um violin pra ajustar. Que músico pôs um blend, uma combinação de cordas? O que eu vejo é que, às vezes, eles mudam a mi. Eles põem sol, ré e lá, dominante. Eu já vi a mi, a papirada. Sim, então, normalmente é a mi que eles mudam. Mas eu realmente nunca troquei, não conheço. De repente, no seu violino funciona bem o jogo. Sim. E no seu caso, da viola, como que funcionaria? Então, na viola, uma coisa que eu já vi muito se fazer é usar La Larsen, né? Que realmente é a que o pessoal mais gosta. A ré e sol, ou Eva, Pirates e Gold. Ou, então, a Peter Infield. Peter Infield. E a corda dó também adota um estendo da Spirocó. Da Spirocó. Eu já vi bastante, bastante não, né? Que a maioria realmente não faz combinações. Mas eu já vi algumas pessoas fazendo isso. Tinha uma época que o meu próprio professor, ele fazia uma combinação. Na época, nem existia Peter Infield de viola. Ele usava La Larsen, ré e sol. Era Vision Solo, se eu não me engano. E a Dora era Spirocó. Então, viola tem um pouco disso. Agora, assim, uma coisa que eu já vi é um violista vendo casos, assim. Ele tinha dois jogos de cordas bons. E ele quis fazer uma combinação, mas totalmente aleatória, entendeu? Então, esse que é o problema. Se, de repente, você sabe qual a característica do teu instrumento. Você sabe qual a característica da corda. Das cordas, no caso, já que você está fazendo uma combinação. E você tem uma ideia de qual resultado você busca, eu acho que é viável. Eu acho que é saudável. Agora, se for aleatório, sem ter muita ideia do que você quer, eu acho que não faz o menor sentido. Eu já tive a sensação de estourar uma corda e colocar uma outra corda inferior ou superior a que estavam. Realmente dá uma diferença. A corda brilha mais ou menos. Isso é estranho. Então, você tem que realmente saber a combinação para que não tenha uma distância. Essa palavra existe. Você pode usar. Para que ela harmonize. É. Porque senão fica desbalanceado. Eu acho que é igual quando, hoje está em moda, a ambulheria, e eles usam dois, três tipos de carne para fazer o blend lá. Sim, sim. É saber o que está fazendo. É combinar bem. Exatamente. Eu acho que é isso. Bom, então, nós falamos um pouco de corda, né? E dá para entender que isso vai variar de instrumento para instrumento. Agora, é referente a breu. Vocês têm alguma preferência? Eu vou ver a preferência de vocês e depois eu falo a minha no cello. Mas, qual seria a sua preferência de breu e por quê, Daniel? É, eu estou experimentando, na verdade. Eu experimentei o Sartori. 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 Embora, eu senti que o Bernadéu, ele solta um pouquinho só mais de pó. Sim. Do que, se comparado ao outro, né? Mas, eu achei um breu muito bom também. E eu experimentei também o Jade. O Jade eu já não gostei muito. Porque eu acho que ele ficou com um timbre. Não sei se timbre, mas eu sentia um pouco de arenoso no som. Sim. Como se tivesse uma sujeirinha, né? E, não era uma sujeirinha minha dessa vez. Então, foi um breu que eu não gostei muito. Acho que eu não me adaptei tão bem. Mas, eu estou querendo experimentar mais breus. Tem uma série de breus aí que eu queria experimentar. Para poder, eu conseguir dizer qual que eu prefiro, sabe? Para você formar a sua preferência. Sim, sim. Por enquanto, o francês está na frente. Vocês ouviram que... É o que eu gostei mais. O Sartori, que ele tocou com uma série de breus para formar a preferência. Isso é importante. Ah, desculpa. Não, fica à vontade. Isso foram breus que eu comprei e usei durante um bom tempo. Agora, breus que eu experimentei um dia, dois dias, peguei emprestado de colega, eu já nem conto porque... Ele nem entra na crina. Eu imagino que a partir do momento que eu uso um breu todo dia e, de repente, um dia ou outro eu estou sem breu, eu pego um breu emprestado de um colega, ele vira uma mistura de resinas aqui. Então, eu não consigo perceber o que é o que, né? Então, quando eu digo que eu experimento breu, eu pego, troco a crina, a crina é nova e experimento um breu novo. Então, acho que isso faz mais sentido. Faz mais sentido. E no seu caso? Eu concordo com o Daniel sobre o Jade, que deixa muito som. Eu também senti esse som arenoso, né? Que também não me agradou muito. Gustavo Bernadéu, também eu gosto muito, só que ele também deixa um pouco mais de sujeira no violino. É, suja um pouquinho mais. É muito bom. Mas é um bom breu. E o breu que eu estou usando hoje é o Pirastro, que eu gosto. Qual deles? Lembra? Rapaz, boa pergunta. A gente vai pôr na descrição depois. Ou a gente fala daqui a pouco. Sinceramente, a mente está velha. Tem uns oito modelos. Mas o Pirastro que eu uso, eu gosto bastante, porque ele deixa menos pó e tem um bom atrito com a corda, né? Cria um bom atrito. E assim, você não precisa ficar muito agarrando, tocando com mais peso, né? Então, eu gosto hoje, particularmente, mais do Pirastro. Interessante. Eu já não gostava do Pirastro no Cello. Ele tinha muita cola, às vezes, porque você está tocando, tá bom? E o Jade, no violoncelo, eu não sentia ele tão alinoso, assim. Engraçado, né? Mas depois eu troquei para o André e a Tatini. Vocês já usaram? Não, eu já experimentei de colegas. Mas esse aí está na minha lista de quais eu quero experimentar. Ele é muito limpo e é um breu que tira toda a sujeira. E você passa poucas vezes ele. Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, hoje eu estava dando aula com um aluno em que o breu dele era de má qualidade, né? E você passa... Aquele você tinha que passar até demais, né? Passa muito. E a qualidade sonora também não fica boa, né? Isso é uma coisa que o excesso de breu faz uma diferença no resultado final do som, né? É, breu não é igual dinheiro. Quanto mais, melhor, né? Com certeza. O breu tem a quantidade certa para passar. Sim. Bom, eu acho que o melhor conselho que a gente tem a dar para os nossos amigos é testando, usando e variando e chegar no melhor breu. Certo? No melhor breu para cada pessoa. Perfeito. Isso acho que é importante. Porque tem uma questão de gosto também, né? O fato do Bernadéu, por exemplo, sair muito pó não me incomoda. Mas eu já tenho um amigo que não usa de jeito nenhum porque isso incomoda muito ele. O pessoal que tem rinite incomoda muito. Imagino que sim. Imagino que sim. Sim, eu tenho. Então você tem que passar bem menos. Mas me incomoda, sabe o que é? Não é nem o excesso, mas é a sujeira que fica no instrumento. Isso me dá agonia. O instrumento sujo me dá agonia. Então, aquele excesso de pó... Então eu prefiro usar um breu hoje que tire menos pó, né? Sim, é que produza menos pó. Exatamente. Eu vou fazer aqui um pequeno spoiler do vídeo que a gente vai fazer mais adiante. Aqui estou vendo o que a gente vai fazer, que é o seguinte. Isso que ele falou está certíssimo. O breu com muito pó vai caindo aqui no instrumento. O que acontece? O instrumento a gente limpa. Às vezes não dá para limpar tudo porque impregna. Só que o cavalete, ele não é envermizado. A madeira vai absorvendo esse pó e você pode perder seu cavalete. Ele forma uma crosta que atrapalha ele a vibrar. Sim. Então a higienização do instrumento e o bloco solta pouco pó ajuda na vida útil do seu cavalete. Tudo isso a gente tem que analisar. O instrumento inteiro, né? O instrumento inteiro. Até da crina, porque aquele implasta, né? Sim. Depois de um tempo. Bom, vamos lá. Senhoras, vocês observaram que muitas orquestras aqui no Brasil estão fechando. Daqui, daqui, dali. Vão diminuindo a quantidade de orquestra. Ao que vocês atribuiriam isso? Daniel. Aí chegou o nosso polêmico. Legal. Eu não sou especialista nisso, né? Mas eu tive um caso de demissão por conta disso. Sua demissão? Minha demissão de todos da orquestra, obviamente. Sim, perfeito. Então, eu comecei a pensar um pouco com relação a isso e eu cheguei numa ideia de dois problemas principais, na minha opinião. Dois que seriam principais, talvez. O primeiro deles é o seguinte. Todas as orquestras aqui no Brasil, elas são geridas com dinheiro público. Seja estadual, federal ou de prefeituras. Então, me desculpem se vocês discordam, mas para mim a política brasileira não é séria. Então, fica muito difícil a gente depender. Eu acho difícil alguém concordar que a política brasileira seja séria, né? Enfim. A gente não vive em outro Brasil que a gente vive. É, tá. Do Brasil que eu costumo viver. A pessoa conhece outro Brasil, né? Não, ela tem. Não é uma política muito séria. Então, eu acho que o primeiro problema e o maior deles é que a gente tem que depender de políticos que não são, muitas vezes, não sérios, né? E eles acabam com orquestras com motivos que não fazem sentido, né? Às vezes o motivo... Eu vou citar só um de vários, né? Às vezes o motivo é porque a orquestra X foi feita pelo partido tal e o partido tal não faz parte da minha coligação, então logo eu tenho que acabar com a orquestra. Acontece coisas assim. Dentre outros absurdos. É triste, né? Só que assim, o... Ah, eu falei que ia citar um, mas acabar com a orquestra porque não é uma coisa interessante para o meu governo, porque isso não vai me trazer voto, etc e tal. Esse tipo de absurdo, né? O segundo problema, que talvez seja um pouco mais polêmico, com todo respeito, assim, eu acho que parte do problema é a ignorância de parte do povo, né? Por quê? E eu digo ignorância não no sentido pejorativo. Eu sou nem culpado. Mas no sentido de falta de conhecimento. Sim. Agora eu vou dar o exemplo do que ocorreu comigo, né? Não é que essa sinfônica de São José dos Campos, que foi extinta, mudou a prefeitura e o prefeito, no seu primeiro dia de mandato, dia 2 de janeiro, ele teve a capacidade de fazer uma live no Facebook. Em live. Fez uma live no Facebook. Eu assisti parte da live. E na live, ele declarava, ele fez a live apenas para declarar que a primeira coisa que ele ia fazer no seu mandato era acabar com a orquestra sinfônica de São José dos Campos. E aí ele assinou a documentação que ele precisava assinar e, na verdade, ele acabou com a OS que geria a orquestra sinfônica de São José dos Campos. Que maravilha! E qual foi o argumento dele? O argumento dele foi de que a cidade estava ruim financeiramente e que ele sabia que era necessário pegar os 4,5 milhões que eram gastos com a orquestra anualmente para investir em educação e saúde. Essa foi a palavra. Não, e a orquestra não tem nada a ver com a educação. É isso que eu ia falar agora. Porque, assim, se você for pelo lado de que orquestra, vamos acabar com a orquestra para pegar esse dinheiro para investir em educação, é um contrassenso tendo em vista que a orquestra faz parte da educação também. Aí, se você falar que você acabou com a orquestra para você investir o dinheiro em saúde, primeiro que não é tão simples assim você pegar o dinheiro de uma pasta para colocar em outra, mas isso é outra história. Vamos fingir que dê para fazer isso tranquilamente. O problema é que um colega fez um levantamento e ele conseguiu descobrir duas coisas muito interessantes. A primeira coisa é que os 4,5 milhões da orquestra, se fosse dividido em cada munícipe, dava em torno de 5 reais por munícipe anualmente. Então, quer dizer, com 5 reais por ano, por munícipe, a cidade poderia manter a orquestra. Então, um número que parece alto, 4,5 milhões, para uma cidade gigantesca e rica, não é, na verdade, né? Como é que esse colega que fez essa, inclusive ele fez, ele mostrou as contas dos números, né? E os links que ele usou, é que eu não tenho os números exatos, mas faz muito tempo isso, uns 3 anos, sei lá, ele postou os números de onde ele tirou as coisas e tudo. Outra coisa que ele fez foi fazer uma estimativa de quanto era gasto com a saúde de toda São José dos Campos por dia. E, acreditem, se quiser, 4,5 milhões não era o suficiente para pagar a saúde de um dia da cidade toda. Então, se o argumento era usar o dinheiro da orquestra para você pagar ou você minimizar os problemas da saúde, na verdade, não faz nem cócegas. Então, por que eu digo que parte do problema é a ignorância do povo? Porque nessa live que eu assisti um trecho muito curto, a grande parte dos comentários eram de pessoas aplaudindo aquela atitude. Então, se de repente tivéssemos apenas políticos não sérios, mas a gente tivesse uma população um pouco mais, que tivesse um pouco mais de conhecimento nesses aspectos de números, simples lógica e números, talvez boa parte dessa população teria feito um barulho, teria feito uma manifestação e eles teriam voltado atrás. Agora, eu não tenho ideia de qual é o motivo real dele ter acabado a orquestra, mas eu tenho convicção de que não é esses dois que ele citou. Então, por isso que eu digo assim... O político nunca é o que ele está falando. Se ele fala A, é que ele quer dizer B. Se ele fala B, ele quer dizer C. Então, eu acho que é isso. Os dois principais problemas, depois de pensar um pouco, analisando o fato por ter sido demitido, foi isso. Foi isso. Eu acho que a questão principal é a questão política e a outra questão é a questão da falta de conhecimento, porque aí você acaba aplaudindo, achando que, de fato, os 4,5 milhões vão ajudar na saúde, que está precária, enfim, que realmente é prioridade. Não tem como... Uma coisa que eu acho legal de falar é que eles acham que a cultura não traz retorno. Quanto que Campos trouxe, Campos de Jordão, o festival trouxe de retorno? São Paulo, já fizeram uma matéria, né, que mostra o retorno. 30 milhões, alguma coisa assim? Mostrou. Eu não sei, eu sei que foi um número bem alto de retorno para o governo, né? É, porque tem um retorno de... até de turismo, né? Sim, Campos sobrevive por causa desse festival. Exatamente, exatamente. Então, assim, é um descuido com a educação e com a cultura que está tendo hoje, gigantesca, né? Isso vem desde o passado, mas está se aflorando hoje, né? Está se explodindo essas más notícias hoje, né? Porque não é só um músico que é demitido. Tem um corpo por trás da orquestra, né, que faz a orquestra funcionar. A nossa obrigação é chegar na orquestra com as partes prontas, sentar na cadeira e tocar. Sim. Só que para a gente sentar lá, tem alguém trabalhando para deixar a orquestra montada. Marchar vista. Marchar vista para deixar as partes prontas. Tem uma série de pessoas atrás que não aparecem no palco, né? Então, quando você demite uma orquestra inteira, não é só os músicos. Você está afetando mais uma porcentagem da comissão daquela orquestra, né? Sim, o que eu analisei e concordo muito com o que vocês disseram. A primeira questão é que as orquestras são 100% estatais no Brasil. É raro você ter uma orquestra que é mantida por uma filantropia. Inclusive, essa é a diferença de orquestra sinfônica e de filamônica. A filamônica é mantida por uma filantropia. Fora do país, é muito bonito porque você tem a filamônica de Berlim, que é mantida, de Viena, com empresários. Aqui, você fala uma coisa dessa. Quem vai montar uma orquestra, um maestro, a cabeça é tão estatal, é tão estatal, que não passa nem pela cabeça dele de montar uma orquestra com empresários bancando. E a linguagem é tão distante do maestro, das pessoas da orquestra, que acabou virando uma mentalidade estatal, de uma mentalidade de você chegar para uma empresa e pedir ajuda, que elas nem se conversam, não sabem falar com o empresário. O empresário é o corpo capitalista. Mas, nisso também, onde eu trabalho, eu senti um pouco disso, porque foi feito um corte de verbas, foi feito um corte de verbas grande, que afetou muito o nosso salário e quando a gente foi correr atrás de patrocínio, poucos quiseram ajudar, poucas, sabe, se foi um ou dois que ajudou o nosso, foi sim, muito, né? Mas... Então, assim, você vê também que as pessoas não querem investir. Mas é o jeito que você chega nas pessoas, que você assusta elas, né? Eu fiquei imaginando aqui um projeto, adote um músico, você ajuda no salário daquele músico, o outro ajuda no de outro. Quer ver um exemplo? Nós três tocamos numa orquestra, que pelo menos na época que eu toquei, no começo, você não tinha um lanchinho no dia do ensaio, certo? Você não tinha um café, você não tinha. E, às vezes, era o maestro que comprava do bolso dele. Depois eu fiquei sabendo. Ele ia lá e comprava, tiava do salário dele. Aqui perto de onde está o meu ateliê tem uma padaria gigantesca. O dono é amigo meu. Ele me fala que joga todo dia fora muitos pães, porque ele não serve nada amanhecido. Então, chegando a noite, ele joga tudo fora. Isso que ele joga fora podia ser canalizado para um lanche para os músicos. Então, é só você chegar até ele, dar essa sugestão e falar assim, não, a gente deixa o nome da sua padaria aparecer no programa. Legal! Olha como já resolveu um problema. Você fala assim, por exemplo, qual que é o problema hoje das orquestras? Um, dois. Os músicos, às vezes, não têm recurso para ajustar os instrumentos. Tira para um ateliê igual eu, olha, você vai ajustar um instrumento por mês, nós vamos colocar o seu nome no programa como patrocinador. Olha só! Ao longo de 12 meses, ajustou 12 violinos, metade dos violinos de uma orquestra. Mas ninguém nunca me falou isso. Ninguém de uma orquestra nunca chegou me procurando para isso. Então, eu vejo que falta como chegar e falar com o empresário. Eu atribuo a isso uma das causas dos fechamentos das orquestras sinfônicas no Brasil. Porque foram muitas. Vamos enumerar. Vocês me ajudem para a gente ler. São José dos Cantos, Orquestra Sinfônica do Teatro São Pedro. Banda do Estado. Na verdade, ela não foi extinta. O Teatro São Pedro, ela diminuiu uma orquestra que já era muito pequena. Sim. Banda Sinfônica do Estado, né? Eu fiz um concerto em que no final do concerto passou todos os nomes das orquestras. Se eu não me engano, foi mais de 60. Mais de 60. Aí você tem a teatro, a cultura artística também, que fala que é a orquestra da TV Cultura. Há um monte de orquestra que fechou. Além das que não fecharam, mas que sofreram. Todas elas sofreram cortes. Em torno de 20% e 30%. Sabe quanto... Eu não vou falar onde eu trabalho por uma questão de ética, mas sofreu 47% de corte. Então... E nós estamos trabalhando há 5 anos com 47% da verba. Então assim, cortou nosso salário, cortou solistas que podiam estar vendendo nos colar com a gente. Sim, você não tem dinheiro para contratar um solista. Então você acaba trabalhando com uma renda bem menor. É complicado. Que difícil, né? Há 5 anos trabalhando com 47% da verba. E é engraçado que todo ano vai melhorar. É a promessa. O Brasil é o país do futuro. Cadê o futuro? Nunca chega. Nunca chega esse futuro. Bom, vamos voltar a falar de coisas boas. Pergunta para vocês o seguinte. Parece para vocês o aluno. Aí ele foi na loja e comprou um instrumento. Chega lá com o violino. Todo desmontado, cavalete. Instrumento absolutamente sem ajuste. Dá para aprender música num instrumento desse? Sim ou não? Vou voltar com a sede. Essa pergunta caiu com a aula que eu dei ontem para um aluno. Chegou com o cavalete que quebrou. E ele comprou um cavalete em loja. E levou para eu colocar. Com certeza ninguém na loja deu instrução. Que precisava ajustar. Para vocês terem noção. Se eu colocasse aquele cavalete. Dava para tocar a chacona de bar nas quatro quartas lutas. Nossa. Vamos ver se eu fiz uma foto para colocar aqui. Um cavalete totalmente reto. Então assim. Não dá. Não dá. Tem que sempre levar para um tie. E porque tem que fazer o cavalete normalmente. O que a gente vê. Fazer o cavalete. Ajustar mais algumas coisas. Provavelmente o arco também é de má qualidade. Isso tudo influencia no estudo do aluno. Claro que do jeito que vem. Dá para você aprender a tocar a corda solta. Sim. E colocar um dedo ali. Com ressalvas. Com ressalvas. Muitas ressalvas. Exatamente. Dá para colocar um dedo aqui e tal. Mas assim. É muito desgastante para um aluno. E uma das coisas que as pessoas não entendem. Não é porque elas não. Não é por mal. É. Porque não conhecem. Acho que isso aqui é simples. É. É só pegar do jeito que vem na loja. Como você compra um climate, por exemplo. E colocar a paleta lá e você é tocando. Não é bem assim. Tem um cuidado que deve ter sido feito para o instrumento. Para que aí sim o aluno tenha condições de tocar. Sentir prazer com o instrumento. Foi porque a gente já estava conversando. Eu não senti frustrações. Opa. Acidente. Passava um monte em mesa. Não senti frustrações assim. De um instrumento que não rende. E aí você fala para o aluno às vezes. Olha. Você precisa trocar de instrumento. Você precisa fazer um ajuste. E você é enxergado um ruim às vezes. Sabe o que eu observo muito? Eu já vou jogar perguntas de novo para você, Daniel. Mas eu observo muito assim. Estou começando agora. Conta o mais barato. Não, não, não. Conta o pior violino. Sim. Chega lá. Conta o violino mais ruim, o pior, o mais zoado que você tem aí. É esse que eu quero porque eu estou começando a colar. Exatamente. É isso. Uma das coisas que eu falo para os meus alunos é o seguinte. Quando vão comprar algum instrumento. Ou quando vêm me procurar porque querem aprender a tocar. Claro que eu não falo para eles comprar um instrumento muito caro. Sim. Porque talvez, quando aconteceu isso com a minha irmã, ela começou a estudar cello. E em determinado tempo ela não gostou mais. Não sentiu mais aquela vontade. Se meu pai tivesse comprado o instrumento, talvez ela teria sido um dinheiro investido no lugar errado. Então, eu sempre indico para os alunos não comprar o instrumento muito caro. Mas também não dá para comprar a caixa de cebola. Nem oito violino. Exatamente. Porque chega cada violino que você olha e você fala, meu. Como? Como que você vai tocar? Nem você consegue tocar como professor? Não, é impossível. Como que o aluno vai conseguir? E o que você acha disso, Daniel? Ah, no meu caso, você disse assim, se o aluno chega... Viola não é... pode ser qualquer coisa. Sabe do que ele falou isso? Existe uma rixa, uma brincadeira dentro das orquestras de violinista e violista. Isso é mais... existe uma piada interna. Então, quando você que está começando agora a entrar nesse mundo, vocês vão perceber muita piada que o pessoal faz das violas. A única coisa que eu tenho para falar para os ouvintes é o seguinte. Você pode ter certeza, qualquer orquestra que você for, o NEP de violas é o mais unido. Não, é só isso. Então, todo violista é um violista frustrado. É, já começa a falar. Essa é um... É... Embora haja alguns, então eu não posso dizer que não acontece. Mas, enfim. A pergunta... No meu caso, eu peço... Eu sempre que eu tenho oportunidade, antes da pessoa começar a fazer aula comigo, eu explico tudo. É uma conversa de, no mínimo, uma hora explicando sobre instrumentos de fábrica, de oficina, de autor, como que funcionam os instrumentos de fábrica principalmente, os que vêm sem ajuste. Eu sempre falo da importância de não comprar o mais barato, buscar um custo-benefício, se caso não tiver condição, buscar um custo-benefício e aí eu tento ajudar o aluno a achar o mais barato possível, que tenha uma qualidade já possível de se fazer aula. Entendeu? Então, eu falo tudo isso antes de começar as aulas. Mas, às vezes, isso aconteceu comigo faz duas semanas, as pessoas vêm procurar um professor após ter que procurar o instrumento. Uma mãe comprou um instrumento para o filho no aniversário dele e depois foi procurar o professor. E aí ela diz... Já para evitar problema, por telefone ou pessoalmente, antes de abrir o instrumento, eu falo de tudo. Eu falo, acontece isso, 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 antes de abrir o instrumento. Para quando abrir o instrumento, se for o caso, ele já está sob aviso. Entendeu? E foi o que eu fiz com ela. Eu expliquei tudo o que eu tinha para explicar. Quando eu abri o instrumento, eram todas as peças. Cravelha, espelho, isso, 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 tudo de plástico. Era o instrumento mais simples e barato possível. E expliquei para ela a importância do ajuste, etc. E, enfim, ela levou, não sei para onde, para fazer o ajuste. Mas, assim, eu tenho a sorte de todos os alunos que eu dou aula, todos conseguem acreditar nisso. Que bom. E faz, né, Azur? Assim, eu não dou aula para alunos que não têm o instrumento ajustado. Isso é uma coisa, assim, que eu determinei para mim. A não ser se foi em um projeto. Sim. Aí é um caso a parte. Projeto social. Projeto social. Projeto social. 20 pessoas ao mesmo tempo. Aí não tem, assim, foge do meu controle. Mas, aula particular ou, enfim, não tenho nenhum aluno que não tenha ajuste. Mas, se ela já comprou, ela vai ter que gastar o dinheiro que for para ajustar. Enquanto ele não ajusta, eu não inicio a aula. Sim, eu vou querer uma coisa. Isso eu deixo bem claro. Eu falo assim, olha, quanto tempo você precisa para ajustar esse violino? Ah, eu preciso de um mês, porque eu não tenho dinheiro agora. Então, depois de estar ajustado. Que foi que eu fiz. Sim, todo momento que você me indica, a gente faz nesse sistema. Faz uns 15 dias que ela entrou em contato comigo. E, até hoje, eu não iniciei a aula com o filho dela. Porque o instrumento não está ajustado ainda. E não vai iniciar, viu? Não vai iniciar as aulas enquanto ela estiver ajustada, tá bom? Isso é importante. É importante. É muito importante. Muito importante. Porque isso prejudica o meu trabalho. E, a partir do momento que eu prejudico o meu trabalho, eu não posso dar garantia. Eu posso falar assim, olha, ele não está evoluindo porque eu não estou sabendo dar aula com o seu filho. Não, ele não está evoluindo porque o instrumento não ajuda. Isso é importante, porque as pessoas acham que o instrumento vai ser para a vida inteira, né? Sempre acham isso. Nossa, você vai comprar e aquela história, né? Quanto mais velho o instrumento, melhor. Nem sempre. Mas, assim, complementando isso que eles falaram, eles não avisam como professor. Eu vou dar como no Thier. Depois eu falo como professor. Você compra aquele brilho mais, 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 mais simples que tem. Então, dá para ajustar? Dá para ajustar. Mas, me dá muito mais trabalho ajustar aquele instrumento mais baratinho do que o instrumento intermediário. Porque eu tenho que refazer o violino inteiro. É que nem você comprar um carro no ferro velho. É. Eu preciso desmontar o violino inteiro para ajustar. Aí, a pessoa pergunta para mim, mas compensa eu ajustar? Gente, só para dar um parâmetro do que a gente está falando, a gente está falando de violino de compensado, tá? Esses violinos compram no mercado livre por 200, 300 reais. Eu vou citar algumas marcas aqui. A gente não está nem falando dos violinos da Eagle. Isso aí, quando aparece, a gente está, graças a Deus. É luxo. Violino da Eagle, violino da Mevis, violino... São bons instrumentos de fábrica. Vamos falar assim. Instrumento de um salário mínimo, né? Para frente, ou até um pouco menos, legal. Agora, um instrumento de um quarto de salário mínimo... É. Só uso caixa de sepulamento. Caixa de sepulamento. De um que eu levo, às vezes, mais tempo para ajustar um instrumento desse. E a pessoa fala assim, Filipe, compensa eu ajustar um instrumento desse? Ele fica melhor? Claro, ele fica melhor depois de ajustado do que antes de ajustar. Mas se compensa ou não, não é a questão. A questão é você não tem o que fazer com ele se você não ajustar. Você precisa ajustar. Ou então devolve para onde você comprou, compre um intermediário que vai dar um ajuste muito mais barato. Sim. E que tem um resultado muito melhor. Eu tenho. Para mim, comercialmente, é melhor que a pessoa vai, compre um instrumento bem simples, ajuste comigo, aí ele supera o instrumento, daqui a seis meses ele compra um melhor e volta. Para mim, é melhor. Que é o que vai precisar ser feito. Que é o que vai precisar ser feito. Mas a gente não está falando que é melhor para nós. Estou falando que é melhor para vocês. E é importante dizer que se o aluno começar com o instrumento intermediário, se ele não estiver pensando em profissionalização, ele pode ficar com esse instrumento intermediário durante muito tempo. Muito tempo mesmo. Sim. Desde que ele faça um bom ajuste para iniciar e faça a manutenção do instrumento. Sim. Porque embora a violina, eu considero que a violina tem uma manutenção muito baixa. É pouca coisa que a gente precisa fazer. Pouca, pouca. Mas precisa fazer. Claro. Então, de tempos em tempos, duplificar as cravelhas, trocar de cavalete de tempos em tempos, corda, óbvio. Deposição de alma. Claro. Você tem que levar de vez em quando. Tem jeito. Tem uma série de coisas. Então, assim, tem um instrumento, não é um instrumento caro. É um instrumento fábrica intermediário. Sim. Foi bem ajustado. Fez uma anutenção de vez em quando. Você vai ter um instrumento por muitos anos. E você vai comprar um violino razoavelmente bem, só pagar 10, 15 mil. E assim, e a gente vai estar falando de instrumento caro. É normal. Esse instrumento que vocês estão vendo aqui, são instrumentos na faixa do que ele falou. Um músico aqui, estava começando a estudar. Ele olhou um violino que era mais caro que eu tenho, mais caro que eu tinha, mais caro do que esse valor que você falou. Ele olhou. Eu gostei. Posso sentir o som? A mulher que o corda solta, falou, Sr. Felipe, eu vou levar, que eu gostei do som, gostei, vai combinar na minha cristaleira, eu vou estudar com ele. Tá bom. O senhor é que manda. Eu mostrei outros, mas ele quis aquele, né? Claro. E o mundo é assim. Hoje, no Brasil, isso em qualquer país, né? Você não precisa ter carteira de motorista para ter um carro no seu nome. Exatamente. Então, eu vou proibir. Às vezes, o cara é colecionador e não sabe tocar, né? Bom, isso aconteceu. Aconteceu com um aluno meu, ele tinha um instrumento de fábrica e ele queria um instrumento melhor, né? E ele pediu a minha opinião. Eu falei assim, olha, baseado na situação financeira que ele expôs para mim e baseado no nível que ele estava, eu falei, eu acho que para você compensaria você comprar um bom instrumento de oficina. Talvez oficina chinesa. Talvez. Porque o instrumento de oficina já vai te dar um bom benefício e você não vai pagar tão caro quanto o instrumento de autor. Ele viu, ele falou, eu concordo com a sua lei de associando, mas ele viu o instrumento de autor, gostou, comprou o instrumento. E ele levou lá na aula, achando que eu ia achar ruim, não achei nada. A escolha é dele. O dinheiro é dele. O dinheiro é dele. Exatamente. Mas, assim, a gente dá a opinião. A gente ajuda o aluno, não precisa ser nem 8, nem 80. Sim, sim. Falamos muito, tem muita coisa para falar, trago eles, se eles estiverem na agenda, em outro momento. Prazer fazer essa entrevista com vocês. Prazer é nosso. Fico agradecido por terem aceitado e até o nosso próximo vídeo. Fico agradecido por terem aceitado.